Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o Flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Flamengo e River Plate, já nas oitavas, já na próxima fase, roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, desvenda com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal, dá essa força, se inscreva no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias sobre vídeos que fazemos do Mengão e do futebol português. Ah, patrocinador do canal, aqui na descrição, Futebol Team Game, é o maior jogo de futebol online do planeta. Para começar a jogar, basta clicar no link aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal, ontem, Fluminense acaba surpreendendo, mesmo com o time cobalido pela doença, ganha do River Plate, né, o Rúnior Barranquilla, do outro lado, não consegue fazer um mísero gol no Santa Fé, e aí Fluminense se classifica em primeiro, e River Plate em segundo. Ah, por que você está falando isso, Cícero? O que tem a ver com o Flamengo? Eu chego lá, né? Se eu não me engano, ontem, Racing ganha o seu jogo, São Paulo, apesar de ganhar o seu jogo também, Racing se classifica em primeiro, e São Paulo se classifica em segundo. Enfim, provavelmente, no dia de hoje, nós teremos aí no grupo do Santos, né, o Santos acredito que seja eliminado da Libertadores, mas Barcelona de Coiaquim em primeiro e Boca Júnior em segundo, entrando em segundo lugar na chave. Enfim, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em virtude de algumas circunstâncias, como São Paulo poupando aí por dois, por dois, dois, três jogos, seus titulares na Libertadores, pelo surto de Covid que aconteceu no River Plate, por problemas internos lá no Boca Juniors, né, enfim, por uma série de contingências. O Inter ainda, por exemplo, pode se classificar em segundo e não em primeiro, chegou no técnico novo, o Ramírez chegou há muito pouco tempo. O que aconteceu? Por uma série de contingências, talvez a gente tenha o pote dois do sorteio, um dos potes mais fortes dos últimos tempos. Eu lembro que na edição passada, e o Flamengo tem dado azar nesses sorteios, o time mais forte do pote dois era o Racing, né, o Racing era visto aí como o time mais forte do pote dois, se eu não me engano, e acabou de fato eliminando o Flamengo. As outras oportunidades eram muito melhores, por exemplo, o Palmeiras, no ano passado, pegou o Delfim, né, enfim, Racing, né, um time multitradicional e multicampeão na Argentina, e o Palmeiras pegou o Delfim, né, na verdade, os times, né, se você olhar todos, eles eram mais equilibrados, e em função disso, o pote dois, ele ficou mais difícil para o pote um. Então, em algumas situações específicas, enfim, me espere e veja o vídeo até o final. Por exemplo, né, na questão do que aconteceu hoje, você prefere pegar quem? Fluminense ou River Plate? Né, Fluminense tá no pote um junto com, teoricamente, se o Flamengo não perder do Vélez, junto com o Fluminense. Então, assim, o River pode vir a ser o adversário do Flamengo, e o Fluminense não, né, então, assim, eu, particularmente, não tenho dúvida de querer enfrentar o Fluminense do que o River. No outro pote também, Racing em São Paulo, né, que esse já tá definido, né, hoje, eu prefiro muito mais enfrentar o Racing do que o São Paulo, o São Paulo já foi campeão paulista, o São Paulo tem um treinador que tem mostrado serviço, e o Racing caiu muito desde o ano passado, né, enfim. Outra situação, quem você prefere enfrentar? Barcelona de Guayaquil ou Boca Juniors? Né, enfim, né, então, assim, existe agora uma questão que, é, o pote um não é a garantia de confronto mais fácil nas oitavas de final, vai depender da sorte, né, então, assim, em alguns lugares se fez a justiça. Palmeiras e defesa e justiça, eu acho que até é muito parecido, mas o Palmeiras é o melhor. Eu acho que o Inter vai se classificar em primeiro e o Deportivo Tátira em segundo, mas isso pode ainda ser ao contrário, depende do jogo de hoje, né, Argentinos Júniors e Universidade Católica, né, a Universidade Católica tem até mais tradição do que o Argentinos Júniors estar no pote dois. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma pedreira, as oitavas têm uma possibilidade muito grande do Flamengo já pegar uma pedreira, né, Ah, mas o River perdeu para o Fluminense, não foi o River que perdeu para o Fluminense, né, o River perdeu para um apanhado de jogadores que não estavam de Covid para jogar contra o Fluminense, né, aliás, se eu não me engano, essa competição, as oitavas, vem depois da Copa América, então, assim, vai estar todo mundo bem lá no River, né, enfim, então, o que eu quero dizer é, entenda o que eu estou falando, né, Talvez nós tenhamos aí uma das oitavas de final mais equilibradas de todos os tempos, né, E, E, não seria, Olha, preste atenção, não seria uma tragédia o Flamengo cair no top no pote dois, né, Por que não seria uma tragédia? Porque ele não confrontaria, pelo menos no início, Boca, River e São Paulo. Então, ah, mas o Flamengo tem condição de ganhar de todos os times. Para mim, o Flamengo é o maior time da América, ele pode ganhar qualquer um desses times. Porém, você fazendo uma caminhada mais fácil, sempre facilita para que você vá mais longe, para que você tenha mais moral, para que você não tenha jogadores contundidos, para que você tenha mais confiança e para que você ganhe o título. Então, assim, eu não estou dizendo, em momento nenhum disse, que o Flamengo deve entregar o jogo para o Vélez. Não é nem a cara do Flamengo isso. Não é a maior... Não existe isso, assim, o Flamengo torcer contra o Flamengo em espótens em nenhum. O Flamengo tem que ser que nem o escorpião carregando a tartaruga, né, enfim. Ah, está ali carregando a tartaruga, é interessante para o dois. O Flamengo tem que se picar ali no meio e morrer junto. O Flamengo tem que ganhar sempre. Porém, se um resultado ruim aparecer, não seria de todo mal, né? Não seria de todo mal porque o Flamengo evitaria o confronto primário com essas três, quatro equipes. Posso botar o Universidade Católica ou o Vélez aqui também, quatro ou cinco. Os outros talvez sejam mais... os outros três mais fáceis, né? E os mais fortes lá do outro lado são o Atlético Mineiro, Palmeiras e o próprio Racing, né? Que esses três são bem inferiores aos outros três. Então, eu acho que não seria uma tragédia... Primeiro, se o Flamengo perdesse, nossa, ia ser de novo todo o temporal dos antissenistas, né? Do que eu chamo clarinhosamente o Flamengo e tem que sair o técnico e blá 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 blá, isso tudo, né? Mas, assim, o que eu quero dizer... e eu ficaria, obviamente, muito chateado. Eu quero que o Flamengo ganhe tudo. O que eu quero dizer é que, neste ano, o desequilíbrio entre os fortes, como foi o ano passado, por exemplo, e o Flamengo deu azar de pegar o time mais forte do Pote 2, ele não existe, né? Esses fortes podem gerar, esse sorteio podem gerar confrontos de finais antecipados, como o Flamengo e o River Plate, que eu coloquei no título aqui, né? Então, assim, a partir do jogo de ontem, é muito possível que a gente tenha uma final antecipada da Libertadores nas oitavas de final, Flamengo e o River Plate, né? Aliás, com o azar que o Flamengo tem dado nos sorteios, isso não é difícil de acontecer, né? De pegar um River Plate, de pegar um São Paulo, que tem sido pedra no nosso zapato, ou de pegar um Boca, não duvido nada que possa acontecer, e esses jogos poderiam ser finais antecipadas do campeonato, né? Ah, mais uma, você está dizendo que eu quero que o Flamengo ganhe, né? Que participe do sorteio. Tem razão quem diz, né? Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, tem que jogar com todo mundo. De certa forma, isso é verdade, porém, um caminho mais fácil pode facilitar a sua caminhada até lá, né? Se você tiver o caminho das pedras com pedras menores, você consegue avançar sem menos sofrimento. Prova é o título da Libertadores do Palmeiras, ano passado, né? Ele pegou uma sequência de baba, pegou, sim, o River na semifinal, e aí, enfim, quase, quase, quase caiu e ganhou a Libertadores. Então, eu sempre torço pelo melhor... Eu torço, primeiro de tudo, pelo título do Flamengo. Quero que o Flamengo seja campeão a qualquer preço. Não a qualquer preço, não fazendo coisas desonestas, assim. O título do Flamengo é a obsessão. O Tri, eu estou com a camisa aqui do B, da América, eu quero, no final do ano, comprar uma camisa do Tri, da América. Então, eu quero muito que o Flamengo ganhe, né? Se o Flamengo puder ter um caminho mais fácil, não há nada de demérito nisso. Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Vou pegar os três últimos campeões brasileiros de Libertadores, tá? Vamos lá, então. Eu vou dividir. Atlético Mineiro, 2013. Atlético Mineiro pegou uma chave de grupos com São Paulo, né? Enfim, entrando o São Paulo, entrando na fila ali de Anos Sem Títulos. O Arsenal, da Argentina, que é um time de segunda divisão. E o The Strongest, do Peru, tá? Na primeira fase. Enfim, passou com facilidade. Aí, ele teve o azar, de fato, de pegar de novo o São Paulo nas oitavas de final, que é um jogo difícil, pegou. Depois pegou. Tijuana, de México. New Olds Boy, da Argentina, que é um time menor. E, na final, a Olímpia do Paraguai, que é campeão e tal. Mas vamos e convenhamos, né? Tá aí. Ele tem a mesma taça Libertadores que o Flamengo tem na conquista de 2019, né? Então, assim, esse time aqui, ele foi extremamente beneficiado em função dos sorteios e dos confrontos que foram confrontos mais tranquilos que outros clubes, provavelmente, né? Vamos falar do Grêmio de 2017, dizendo o Renate Gaúcho, né? Olha a Libertadores que o Renato Gaúcho ganhou em 2017 e o Grêmio ganhou. Fase de grupos. Guarari do Paraguai, Deportivo Iquiques do Chile e Zamora da Venezuela, né? Aí, nas oitavas, Godoy Cruz, da Argentina, time de segunda divisão. Nas quartas, Botafogo, do Brasil, time de segunda divisão. Na SEMI, Barcelona de Guayaquil, time que nunca ganhou. Chegou uma final contra o Vasco e perdeu. Pô, time que perde contra o Vasco também. Né? Enfim. E, na final, a Lanús, né? Essa Libertadores aqui que o Grêmio ganhou, eu peço desculpas aos meus amigos gremistas, essa Libertadores tem cara de Copa Sul-Americana. Os times são times de Sul-Americana. Então, assim, já dei dois exemplos pra vocês, né? De como fica muito mais fácil, se de fato, a gente torcer pra pegar adversários mais fracos. Ah, mas eu sou Flamengo. Tem que pegar e tem que ganhar todo mundo. Enfim. Geralmente, é muita coragem e pouca inteligência. Não adianta. É melhor pegar o caminho. Mais fácil, por quê? Porque a gente consegue até dar uma atenção maior aos outros campeonatos também. Consegue levar isso à frente. Vamos falar do Palmeiras, então? O Palmeiras, em 2020, pegou o Tigre, não é? O Tigres, lá do México, que ele tomou a secuada lá no Mundial e passou vergonha. O Guarani, do Paraguai, de novo, presente aqui. E o Bolívar, da Bolívia, na primeira fase. Aí, nas oitavas, pegou o Delfim, né? Enfim. Nas quartas, o Libertar, do Paraguai, também não é um time de primeira linha. Aí, na semifinal, ele teve o grande jogo contra o River. E fez uma final medonha contra o Santos. Então, assim, são três títulos da Libertadores que foram extremamente beneficiados pelo caminho. Então, assim, a gente não querer esse caminho, não querer um caminho beneficiado, talvez seja, de novo, assim, um ato de heroísmo, um ato de... Como foi o Flamengo? O Flamengo, olha a Libertadores do Flamengo. Olha o grupo do Flamengo que foi campeão na Libertadores, ainda com a Bel Braga. Penharol, o time mais tradicional do Uruguai, um dos maiores ganhadores de Taça Libertadores da América. LDU, campeão da Taça Libertadores da América. E São José, esse mais pequeno. Aí, nas oitavas, pegou na altitude o Emelec. Quartas de final, Inter. Semifinal, Grêmio. E final, River Plate. Então, quando você olha esse caminho do Flamengo, o Flamengo ganhou uma Libertadores difícil com esse time, pode ganhar de novo uma Libertadores difícil. E olha aí o dos nossos, das nossas agremiações concorrentes nos outros anos, não dá nem para comparar o nível de adversário, né? Assim, o Flamengo, enfim, era muito superior aos outros clubes, como eu acho que ainda é, e como eu acho que, mesmo tendo sorteio, mesmo realmente pegando nas oitavas o Ritter, nós temos total condição de passar e prosseguir na Libertadores sem nenhum problema. Porém, se nós tivéssemos um caminho mais fácil, mais tranquilo, nós poderíamos ter mais tranquilidade para disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil, que a gente vai disputar ao mesmo tempo, de uma forma mais tranquila, né? Enfim, por isso que eu digo, se... Vou fazer um vídeo amanhã sobre o que eu acho que o Flamengo... Quem Flamengo deve escalar, como é que deve ser. De novo, eu acho que o Flamengo tem que entrar para ganhar o jogo. O que eu estou dizendo... E eu vou torcer para o Flamengo ganhar o jogo. O que eu estou dizendo aqui para vocês é... Diferente de outras épocas, talvez se classificar em segundo, talvez não seja em termos estratégicos, em termos da sequência, talvez não seja tão ruim assim. Mas eu torço para que classifiquem em primeiro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias sobre vídeos que fazemos sobre o Megão e sobre o futebol português. Ah, não deixe de colocar seus comentários. Quem é aqui do canal sabe que eu tento responder a todos os comentários. Eu confesso a vocês, graças a Deus, tem sido cada vez mais difícil dedicar um tempo para estar fazendo isso, em função do grande número de comentários, do carinho enorme que eu recebo de vocês. Mas, dentro do possível, eu não estou conseguindo responder imediatamente, mas eu estou fazendo uma força-tarefa aqui para responder a todos vocês, todos os tempos. E me fala aqui, o que você acha, pessoal? Que adversário você gostaria de pegar na segunda fase da Libertadores, nas oitavas de final? Coloque aqui nos comentários qual é, para você, o adversário mais fácil para o Mengão enfrentar. Você acha também que ficar em segundo é uma tragédia? Talvez sim, porque o Flamengo passa a decidir todos os seus jogos fora de casa. Se bem que, com a pandemia e sem público nos estádios, isso acaba fazendo menos diferença. Enfim, a não ser quando se tem altitude, quando se tem grama sintética, é que eu acho que não vai acontecer aqui pelos finalistas que ficarão aí os 16 últimos da Libertadores. Mas, coloca aqui os seus comentários. Quem você gostaria, de repente, como é que você montaria a sua chave aí? Se você fosse que mandasse no sorteio, quais seriam os confrontos que você gostaria de ver na segunda fase? Como eu te falei, eu tento responder, dentro do possível, a todos os comentários. Vejo você num próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.